Nas férias de verão, o Parque Zool Botânico Municipal Dr. Mário Frota é ainda mais procurado pelo público, principalmente o infantil. E se engana quem pensa que a visita ao zoo deve ser feita apenas uma vez. É que a fauna e a flora estão sempre apresentando grandes novidades. O zoológico de Varginha é uma das boas opções de lazer para a família durante o período de férias. A gente tem às vezes procura de colônias de férias que fazem agendamento, famílias, grupos maiores, às vezes mães que se reúnem para fazer piquenique e trazem as crianças ao zoológico. Então a gente está sempre por aqui, aguardando. Sempre eu estou fazendo a vistoria dos recintos e aí eu encontro o grupo e converso um pouquinho, a gente faz um bate-papo, conta muita novidade sobre o zoológico. E vem gente de toda a região. O José veio de São Gonçalo do Sapucaí e trouxe todo mundo. É, eu vim trazer a criançada, aproveitar um pouco as férias, vi uns bichos diferentes aí. Na cidade nossa não tem, nem veio aqui conhecer um pouco do zoológico aqui. Diferentes atrações estão sendo preparadas para os visitantes. Nós vamos ter uma programação no dia 28 de oficinas educativas, aprendendo com os animais. Então vão acontecer duas oficinas, uma a partir das 10 horas da manhã e outra a partir das 2 e meia da tarde. E tem novidade. Além da onça, do leão e do jacaré, novos bichinhos estão esperando visitas. O lobo, a veadinha e as emas são os novos moradores do zoológico. Nós temos um filhotinho de gato mourisco que nasceu no final de dezembro. Temos também uma veadinha que chegou recentemente e que agora ela já está junto com o chuchu. E temos também as emas, que chegaram recentemente, um casal de emas. E o lobo, que a gente já tinha aqui, um macho e uma fêmea, que agora eles estão juntos no mesmo recinto. Então o pessoal já pode ver os dois juntos. A entrada no Zoo de Verginha deve ser feita pela rua Petrópolis, no bairro Jardim Petrópolis. O ingresso tem valor simbólico de R$ 4. O acesso é livre para crianças menores de 5 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis e para idosos acima de 60 anos.